Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Karina, sou bióloga do Instituto Tamanduá e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um pouquinho do Tamanduá-I quem que é o Tamanduá-I? Ele é o menor Tamanduá do mundo porque ele chega a ter mais ou menos só 50 cm de comprimento e pesar 200 gramas então você imagina um Tamanduá que a gente está acostumado a falar do Tamanduá-Bandeira, Tamanduá-Mirim mas é um pequeno Tamanduá que cabe na palma da nossa mão e esse pequeno Tamanduá é pouco falado porque ele é pouco estudado é um bicho muito difícil da gente ver ele está sempre camufladinho, dormindo durante todo o dia no formato de uma bolinha no meio sempre da vegetação, das folhas, das árvores então é um animal bem difícil porque ele tem o comportamento noturno então é um animal que ele só acorda durante a noite ele só vai ter sua atividade durante o período noturno e ele é 100% arborícola, ele só vive nos galhos das árvores então é um animal que ele vai acordar por volta do crepúsculo então umas 5, 6 horas ele tem um comportamento muito interessante porque ele toma banho na hora que ele acorda então ele se coça inteiro, ele fica uma meia hora se coçando que a gente chama de tomar banho e aí sim ele começa a andar forrageando todos os galhos das árvores por onde ele vive até o horário do amanhecer que é a hora que ele vai dormir onde ele se fecha de novo nessa bolinha e fica escondidinho até a próxima noite o que ele forrageia? então ele se alimenta basicamente de formigas até hoje não foi constatado que ele come realmente cupins como os outros tamanduás então a gente registra até hoje somente formigas então é um animal insetívoro bem especialista até diferente dos outros tamanduás e outro aspecto interessante do seu comportamento é quando a gente fala do cuidado parental assim como os outros tamanduás o tamanduai é um animal solitário com exceção do período reprodutivo quando o macho e a fêmea se encontram e do cuidado parental quando a fêmea cuida do seu filhote esse cuidado parental a gente fala que ele é muito intenso porque a fêmea está sempre carregando o seu filhote então ela dorme com o filhote durante o dia agarradinho então eles ficam mimetizados nas árvores juntos eles acordam só que na hora de forragear ela deixa seu filhote bem escondido e protegido e vai forragear sozinha isso porque o filhote quando ele nasce ele nasce muito grande com cerca de 30% do peso da fêmea então é um gasto energético muito grande muito elevado em relação para o tamanho do animal então ela teria que comer muito mais do que ela já se alimenta durante uma noite só o tamanduai tem uma distribuição muito ampla na verdade a gente pode falar que hoje o tamanduai ele tem 7 espécies de escritas até 2017 a gente só tinha o ciclopidactylus hoje são 7 sendo que ciclo ocorre aqui no Brasil o Instituto Tamanduai trabalha no Nordeste e na Amazônia com o ciclopidactylus que tem realmente essa distribuição bem ampla então ele ocorre em parte da Amazônia e em parte no Nordeste brasileiro então a gente fala que essas duas subpopulações são de juntas e até por isso ele tem a classificação tanto na lista nacional quanto na lista internacional com uma classificação separada então na lista internacional o tamanduai da população amazônica é classificado como não preocupante e da subpopulação nordestina é classificado como dados deficientes isso por conta do baixo número de estudos como eu falei para vocês no começo que é um bicho difícil da gente estudar e por conta da gente não ter um número certo da densidade populacional dessa espécie por conta do local que ele é distribuído então eles estão localizados na área litorânea do Brasil e por ser uma área bem impactada em relação às ações humanas então a gente não sabe qual é a densidade dessas populações por isso que ele é classificado como dados deficientes então visto a necessidade de estudos com a espécie na região do Nordeste o Instituto Tamanduai iniciou seus estudos suas pesquisas com o ciclopidactylus no delta do Parnaíbe em 2015 e desde então a gente está fazendo levantamentos de estudos sobre ecologia, comportamento, reprodução da espécie então fiquem ligados para ter mais informações sobre a espécie Tamanduai que é um tamanduá muito pequenininho muito pequenininho você estava falando que foi recém descoberto, é isso mesmo? foi, foi descoberto faz pouco tempo ele cabe na mão de uma pessoa é bonitinho procurem imagens do tamanduai tem tamanduai tem tamanduai tem tamanduai tamanduha diminuído tamanduha resumido tamanduha pequeno tamanduha menino tamanduha diminuído Tamanduá resumido Tamanduá pequenino Tamanduá menino É tão pequeno um bingo de sereno É acanhado uma gota de melado O tamanho é miúdo A beleza é mais que tudo Tem tamando aí 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 Tamando a diminuído Tamando a resumido Tamando a pequenino Tamando a menino Tamando a diminuído Tamando a resumido Tamando a pequenino Tamando a menino É tão pequeno um pingo de sereno É acanhado uma gota de melado No tamanho, é miúdo, na beleza é mais que tudo Tem tamanduá Tem tamanduá Tem tamanduá Tem tamanduá